Imbitações cantando anos 90 Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor, igualzinho as fotos dos meus pais As festas eram bem mais legais E a noite ninguém ficava em casa geral Ia pra rua brincar brazão Pique em bandeira, queima da alerta cor Até a mãe grita pra entrar Porque deu a hora de jantar Televisão de tubo Super Nintendo Geral trocava cartinhas de amor Nada de celular, então o que? Pra ver filmes tinha que eu não quer Fliberamas Locadora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí